Oi, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é sobre drives de velocidade, cara. Vou falar pra vocês três drives de velocidade pra você poder tá usando aí, certo? Pra você passar do seu adversário, beleza? Fechou? Então acompanha até o final. Antes, me segue aqui no meu Instagram, o link tá na descrição, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e não se esqueça de ativar as notificações, cara. Clicar no sininho aí que é muito importante pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber a notificação, beleza? Fechou? Bora lá então pro vídeo, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pros dribles, certo? O primeiro drible que eu falo pra vocês usarem, pra vocês poderem passar do adversário em velocidade, cara, é a pedalada, certo? Esse é um dos dribles mais comuns e mais usados por todos os dribladores desse mundo aí. Eu uso muito então também. E o que eu falo pra vocês é o seguinte, vai fazer o drible aqui em velocidade? Então vamos imaginar que eu vou dar o drible em sentido daquele gol lá, ok? Então como eu tô indo aqui, a marcação ela vai vir desse lado, né? Porque eu tô na lateral. Então eu aconselho vocês o quê? Dar a pedalada com a direita pra você dar o corte com a esquerda. Ah, vamos supor que às vezes o gol tá desse lado, né? O gol tá aqui desse lado agora. Então eu vou dar a pedalada com a esquerda e dar o corte com a direita. Então você tem que estar atento a isso aí. Então um exemplo, Rafinha tá ali, vai lá, Rafa. Ó, vamos supor que eu vou tá tentando buscar aquele gol lá, ó. Tô indo pra cima dele aqui, certo? Deu a pedalada, cortei e aí eu vou embora, beleza? Então esse é um dos dribles que eu mais uso quando eu estou jogando, certo? E aconselho vocês também a usar pra passar em velocidade, fechou? Então olha aqui os exemplos aí. Galera, um segundo drible que eu falo pra vocês usarem bastante é o quê? A gente chama aqui de drible da vaca, meia lua, né? Que é aquele drible que você toca de um lado, passa do outro lado pra poder pegar a bola, né? O marcador fica meio que no meio, entendeu? Então como que funciona? Depende da situação. Aqui um exemplo. Se o marcador tá vindo aqui, vem, Rafa. Se o marcador tá vindo aqui, você tá buscando aquele gol lá, ó. Eu posso vir aqui, ó. Eu posso dar um tapa. Como a marcação vai tá vindo do meio, né? Eu posso dar um tapa aqui e passar por dentro pra eu poder pegar do outro lado, certo? Ou simplesmente também, né? Eu posso tá vindo aqui, dou o toque aqui e passo por fora também pra poder pegar, certo? Esse é um drible de velocidade que funciona muito, cara, né? É só você prestar bastante atenção no marcador pra você ver aonde mesmo você deverá passar. Onde tá mais, onde tá um espaço melhor pra você passar. Você tem que observar isso, tá bom? Tá certo? Olha aqui, ó, vamos fazer em velocidade. Rafinha, chega um pouquinho mais pra trás pra mim começar correndo aqui. Então, ó, tô indo correndo e aí passa e aí vai embora. Esse é um drible de velocidade que funciona muito, mas muito mesmo, tá certo? Beleza? Se liga nos exemplos aí, ó. Galera, o terceiro drible que eu falo pra vocês é o seguinte, a gente vai tá correndo em alta velocidade, né? Onde você vai fingir que vai pra um lado e corta pro outro, entendeu? São cortes curtos, que aí você tá indo, aí você corta, tum, de novo, esse tipo de corte. Onde você tá indo, aí você pega e corta, corta de novo, entendeu? O Messi, né, que é um baita de um jogador, pra mim um dos melhores, pra mim um dos melhores, não, o melhor pra mim. Curto muito o jogo dele e, cara, dribla muito, mas muito mesmo, sem fazer muita firula, cara. Só com corte, só com o balanço do corpo ele mata os adversários, cara. Então, ele usa muito esse tipo de drible, pode reparar aí, às vezes ele pega a bola na ponta, dá só uma balançadinha e vai embora, e corta pra um lado, corta pro outro, corta pra um lado, corta pro outro, e os caras não param eles, os caras só param na hora que dá aquela lenhada nele, né, pra jogar pro chão. Então, a gente vai tá fazendo esse drible aqui, correndo em velocidade e aí dá o corte, tá certo? Tá bom? Aí, vai depender muito o quê? Vai depender do posicionamento do marcador. Por quê? Rafinha, vamos lá. Porque, às vezes, você tá indo aqui em velocidade, ó. Tá indo em velocidade. Eu vou mais devagar, só pra vocês entenderem, tá bom? Então, eu tô indo em velocidade. Posso dar o corte aqui, já saindo dele, certo? Ou, às vezes, eu posso iniciar um corte, posso iniciar um corte aqui e cortar de volta pro outro lado, né? Vai depender do momento, da marcação do adversário. Então, você precisa observar muito bem o seu adversário, pra você saber o momento de você cortar ou pra direita ou pra esquerda. usando o lado de fora do pé e o lado de dentro, tá certo? Olha os exemplos, então. Vamos lá. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Rafinha, valeu, cara, por você ter vindo. Galera, esses três dribs aí são dribs fáceis de fazer, não são difíceis, mas você requer, mas requer treino, tá bom? Então, treina bastante aí, principalmente em velocidade, pra você conseguir ficar bem ágil com essa bola e pegar o tempo do adversário pra você passar liso, tá certo? Beleza? Fechou? Então, fica com Deus aí. Um abraço e fui! É nóis!